E é isso, Tópica Jota, e bem-vindos a mais um vídeo, galera, e hoje estamos aqui em... Em... O que que vai ser hoje aqui? Bom, é... Vai ser Hack vs The Titans Mod, galera. Exatamente. Sim, vai ser o Hack vs The Titans Mod, porém, teve... Tem um pequeno imprevisto, galera. Eu não sei se vocês sabem, mas o The Titans Mod, aliás, o Hack, né, em si, não funciona com mod nenhum, galera. Pelo menos eu não sei como é que eu vou fazer funcionar isso, né, aliás, eu não sei se tem como... Se tem um jeito, né, da gente... Da gente saber se funciona o Hack com o The Titans, mas eu falei o seguinte, não, não vou desistir de gravar esse vídeo, porque esse vídeo é uma ideia bem legal, e eu acho que o pessoal pode curtir e pensar como que seria se tivesse um Hack contra o The Titans Mod. Imaginem só se o Hack usasse... Se o Hack usasse uma armadura do Avaritia, galera. Imaginem só se o Hack fosse assim. O quão doido ia ser, véi. Ia ser muito legal. Aliás, comentem aí se vocês querem mais vídeos assim, que eu tô gravando bastante, né, de testezinho, e coisinhas relacionadas a isso. Então comentem aí, porque hoje, basicamente, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai vir aqui na dificuldade, eu vou botar pra Death Mode, e a gente vai spawnar o... O Witherzilla. O Witherzilla, a gente vai spawnar ele, e vamos tentar matar ele com a espada do Cosmos, galera. Aqui vocês sabem que mata com um hit, e a gente tem que só acertar esse hit nele, e vamos ver, beleza? O áudio eu vou ter que diminuir pra caramba, por causa que faz muito barulho mesmo, mano. Então vamos botar ele aqui. Beleza, spawnamos. Tá, ó, já lagou tudo pra caramba pra mim. O áudio tá horrível. Mas imagina se o Hack estivesse aqui. O Hack, ele ia tá... Eita, será que o Hack morreria? Eu não sei se o Hack ia morrer, mano. Comente aí. Eu acho que o Hack não ia morrer, porque elas têm aqueles Hack de recuperar a vida e tal, né? Mas eu não sei se ele morreria não, mano. Acho que seria bem difícil o Hacker morrer, né, galera? Eu não sei vocês aí, o que vocês acham, mas eu acho que seria bem difícil, né, mano? Pô! Ia ser difícil, né, meu? Enfim, deixa eu fazer o seguinte. Botar no mínimo possível, né? Porque tá muito lagado, velho. E agora, aonde que tá? Eu não sei, né? Juro que eu não sei. Mas vamos vir assim, ó. Aí, ó. Ele tá provavelmente... Deixa eu dar um... Barra Game Rule. Equipe Inventory True. E eu morri. Agora vamos pegar aqui a espada do Avaritia. E eu morri de novo! Eu não consigo, velho! Eu não consigo! O que que aconteceu? O que que tá acontecendo? Por que que eu tô... Eu tô morrendo tão rápido assim? Eu tô... Nossa, velho! Que horrível isso! Gente, desculpa! Eita! Ele me ataca muito, velho! Eu não consigo fazer nada! Eu... Eu simplesmente não consigo fazer nada! E eu não consigo pegar item nenhum! E ele tá falando umas coisas... Eita! Quando eu aperto... Barra Game... Canal... Não! Eu morro, velho! Eu morro, eu morro, eu morro! Eu não consigo, velho! Eu não consigo mesmo! Deixa eu aumentar isso aqui! A render! Nossa! Que tenso, mano! Ah! Ele tá ali, ó! Ele tá ali! Nooooooo! Ele tá de velho ali, mano! E eu morro! Nooooooo! Vocês viram isso? Vocês viram isso? Eu vou pra bem longe, porque... Eu não consigo pegar... Eu não... Eu sinceramente... Eu não consigo pegar o negócio, mano! Eu vou botar a armadura da varite agora! E eu tô morto! Nem adianta, né? Nem adianta! Ah, não! Adiantou! Ó, adiantou! Tá? Adiantou! Mas eu não consigo fazer nada, mano! Aff, velho! Não, ela tá bugada! Ela não tá indo! Nossa, velho! Que doido isso, mano! Eu não consigo fazer nada! Barra, kill, all! Não! Não! Barra, kill... Não, eu não consigo! O pessoal comentou pra eu dar barra, kill, all! Pra matar todos os mobs em volta! Mas não dá, mano! Simplesmente não dá! Ih, ele me puxou! O que que aconteceu? Eu não consigo fazer nada! Eu não consigo fazer nada! Nossa! Mano, vamos sair daqui que tá muito... Mas é muito chato mesmo, velho! Eu não consigo fazer nada, gente! Crashou o Minecraft, galera! Muito crashou o meu Minecraft, né? Tô abrindo de volta! Eu abri o errado! Não, eu abri o errado! Eu muito abri o errado! Calma aí, gente! Calma aí! Eu abri o errado! Tô abrindo certo agora! Nossa, mano! Nossa, velho! Deixa eu botar aqui... Eu mesmo... Ó, esse aqui tá o meu chat aqui... Oi, chat! Tudo bem, sumiu! Galera! Muito doido! Mesmo... Cara, eu... Eu curti! Eu vou dizer que eu curti! Achei da hora! Eu queria mesmo testar com hack, mas não funciona o hack, galera! Não vem me xingar aí nos comentários! Pelo menos dá a sua dica aí de como eu posso fazer isso, porque não deu, tá? Mas... Mas... É muito doido, porque eu acho que nem um hack, nem nada, tem chance contra o Eterzilla, cara! Nada! Eu acho que nada consegue ganhar o Eterzilla, beleza, pessoal? Eu vou tentar entrar agora e destruir algum outro Titan! Um Titan mais fácil, né, galera? E... Vamos ver... Como é que vamos se sair! Não é mesmo? Eu tô com o Minecraft aberto já! Agora, deixa eu vir aqui... Eu tô com dois Minecraft abertos! Esse aqui eu posso fechar! Esse aqui tá de boa ainda? É, esse aqui tá bom, tá certo! Ok! Vem pra cá, recriar, beleza? Recriei! Eu vou ir pra bem longe agora, porque se eu morrer, eu vou estar bem longe do Titan, e aí vai dar certo, né, galera? Então vamos ver como é que a gente vai se sair, né? Como é que um hack se sairia, galera? Eu não sei, mano! Hum... Eu não sei! Eu acho que ele ia ficar focando no... no... no Titan, cara! Por causa que ele ia ter aquele negocinho, né, de você ficar mirando no seu inimigo, né? Mas eu não sei, eu não tenho certeza disso, eu acredito sim. Eu usei hack, tipo, só pra gravar já vídeo com o Stux, que a gente gravou faz muito tempo, foi tipo em dezembro que a gente gravou uns vídeos usando hack, foi bem legal, bem divertido, na verdade. E... Eu não sei como é que seria... Nunca usei hack de verdade, assim, tipo, num servidor, tá ligado? A não ser que seja pra gravar, né, um vídeo, mas... Foi mais ou menos assim. Enfim, vamos ver agora, então, aqui. Eu vou ficar... Eu vou fazer isso aqui, ó, galera. Ai, eu não tô com coisa... Ah, tá! Droga, mano! Eu não tô com negócio, velho! Eu não tô com mod agora do Avaritia. Mas tudo bem, galera! O vídeo vai ficando por aqui. Agradeço demais vocês por terem acompanhado, mano. Foi muito divertido aí a gente fazer isso aqui. Se vocês quiserem mais testes, assim, mano, comenta aí, que eu vou estar trazendo de verduras aí pra vocês. Beleza, galera? Então é isso. Um grande abraço pra vocês aí. E tchau, tchau, pessoal. Fui! Uh! O vídeo acabou, mas não fecha ainda não, hein? Você pode assistir esses dois vídeos que estão na tela. Ou ir lá pro JTV, que tem mais vídeos pra você assistir. Até mais. Tchau, tchau!